A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para celebrar o movimento hip-hop no Estado. A cerimônia realizada no plenário foi uma iniciativa do deputado Marquito. Foram homenageadas 25 personalidades que contribuíram para a construção e a preservação desta cultura de rua que mudou o mundo da música, da dança, da moda e da arte. É importante essa casa, uma casa representativa, reconhecer que Santa Catarina e as comunidades, as periferias de Santa Catarina, também produzem ou coproduzem cultura, conhecimento, expressão. E a Assembleia Legislativa precisa ser esse espaço também, de garantir essas vozes e esses corpos. E a nossa expressão é porque o movimento hip-hop aqui em Santa Catarina tem pessoas aqui que estão há 40 anos desenvolvendo essa atividade e a gente homenageou justamente pessoas que têm um histórico mais antigo no movimento. O hip-hop é composto por quatro elementos, o rap, o grafite, os DJs e o breakdance. Representantes de todos os segmentos participaram da sessão especial. O cubano, um dos criadores da Batalha da Alfândega na capital, celebrou a cerimônia com um improviso. Dentro da Casa do Povo, junto com os meus, se jogar na nossa frente, você sabe que perdeu a chance de ser melhor que a gente, usando a mente, sem ser um delinquente. Vamos para frente, a sessão tem que ser inteligente. O hip-hop surgiu na década de 70 em Nova York. Chegou ao Brasil na década de 80, onde se desenvolveu na periferia de São Paulo. Pouco tempo depois, já estava em Santa Catarina. No início dos anos 90, o movimento se popularizou. Hoje, o Brasil é o terceiro país do mundo onde mais se consome o gênero. Fica atrás apenas dos Estados Unidos e México. O jornalista e rapper Edson Amaral, o Edson, é um dos incentivadores do movimento no Estado. Respeitem a nossa história, porque foi nós que começamos. É o movimento juvenil que mais salva jovens em todo o mundo. E os jovens se tornam politizados, sobretudo os de periferia e, consequentemente, principalmente os de pele preta, se tornam politizados através da inserção no movimento hip-hop. Passam a ler livros a partir da inserção no movimento hip-hop. Eu sou uma prova viva disso. Quando eu fui inserido dentro do movimento hip-hop, eu tinha 11 anos, hoje eu tenho 45. Ocupo um lugar de visibilidade, ou ocupo, estou, não sou, estou, ocupando um lugar de visibilidade. E se não fosse o hip-hop, nada disso estaria acontecendo. A Jussara é a pioneira do rap feminista em Santa Catarina e também foi homenageada. Ela contou por que entrou nessa luta por mais respeito às mulheres. É falar dos nossos corpos, os corpos de mulheres, nas músicas, pedir para os meninos fazerem essa mudança das letras, reconhecer suas mães, respeitar as mulheres e seus gêneros. Então, por isso que eu entrei nessa briga juntamente com eles. Durante a sessão foram realizadas algumas performances, mostrando a força do hip-hop entre a juventude. Os deputados têm apenas uma sessão solene por ano e eu fiz questão que essa fosse do hip-hop, da cultura periférica, especialmente destes que eram jovens na época, negros e negras, e que encontraram no hip-hop um caminho. Obrigado.